Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo de localizações diárias, né mano? Fazia tempo que eu não fazia vídeo aqui gravado, assim, falando com vocês Mas hoje eu vim trazer um vídeo especial aí, falando aqui com vocês, beleza? Galerinha, já gravei o vídeo, tá? Já tô falando aqui do começo do vídeo, já tá pronta aqui Só pra avisar pra vocês que nesse vídeo aqui a gente tem a minutagem do vídeo, tá? Então se você quer adiantar aí, mano, vai tá aqui embaixo porque o vídeo tá um pouco longo Mas tem aqui na descrição do vídeo, tem a minutagem aí pra você ir pulando os capítulos, né? Indo direto pras localizações Nesse vídeo aqui eu vou tá encontrando um peiote, já vou avisar pra vocês O peiote que é a fruta que te transforma em um animal e te dá RP também, tá? Dentro do jogo Deixa aquele like só pra fortalecer e bora pro vídeo Galerinha, todos os dias aqui no canal eu tô trazendo as localizações diárias pela parte da manhã O vídeo tá sendo liberado às 9 horas da manhã, tá? Horário de Brasília Então se inscreve e ativa a notificação pra você não perder ele E quando você perder o vídeo, mano, já coloca nos favoritos aí Pra você já entrar, né, aqui no canal e já vir aqui nas localizações, beleza? Mas sem mais enrolação, galera, vamos lá pra localização de hoje Tô gravando esse vídeo aqui pela parte da manhã, hoje dia 10 de janeiro, tá? Então vamos lá pra primeira localização do primeiro traficante São três traficantes todos os dias, né, aqui no GTA Online A gente já vai aqui pro primeiro, o primeiro vai tá ali na praça Já apareceu ali, ó, no meu radar, tá? Só entrar aqui nesse estacionamento aqui da praça Você vai tá encontrando aqui o primeiro, beleza? Você vai chegar aqui, vai falar com carinha E aqui você vai tá vendendo seus produtos Todos os dias ele vende sempre um produto com o melhor preço, tá? No caso de hoje, esse aqui, esse traficante específico Ele tá pagando melhor ali no ácido, tá? E também tem os outros Tem a estrelinha que ele tá pagando melhor, certo? Vamos lá, vamos vender aqui todos aqui, os 10 pra ele primeiro Tá? Você chega ali, aperta a barra de espaço Que você já vende tudo de uma vez Eu não sei se eu vou ter todo esse material pra ele Porque faz tempo que eu não abasteço o mesmo esquema Tá? Então eu vou vender tudo aqui pra ele E vamos ver quanto é que vai dar aqui, ó Pra esse carinha aqui, deu 81.200 Que eu não tinha nada em mãos Deu 81.200 Aí eu vou vender todas as vendas E vamos ver quanto que vai dar no final de tudo Todas as vendas, beleza? Nessa praça aqui, você chega aqui, ó É esse carinha que tá parado bem aqui Na data de hoje Eu até esqueci de abrir o mapa lá naquela hora Mas esse aqui eu vou abrir, ó Chega aqui, ó Já não tenho mais meta, mano Só tenho Esse aqui eu vou ter que produzir lá no meu esquema Aí eu vou ter que ir lá no meu esquema pra produzir Mas eu vou vender essas outras que eu tenho aqui Só vou perder aquela ali As metas que eu não tenho, tá? Vamos abrir aqui Esse aqui é o segundo traficante Ok? Abre aqui o mapa Vamos ver aqui a localização dele certinho, ó Bem aqui Esse aqui é o segundo, tá? O primeiro tava aqui na praça Tá? Lembrando que tava aqui nesse estacionamento aqui da praça Bem aqui, ó Onde tava o primeiro O segundo tá aqui Tá? Ó, o segundo tá bem aqui Então tá fácil de se localizar ele As localizações de hoje tá tudo fácil, mano Já o terceiro, mano Ele vai tá bem por aqui assim Mais ou menos, ó Deixa eu só ver Me situar aqui, ó Perto aqui desse lago aqui, ó Mais ou menos bem por aqui Só que você chegar aqui Você já vai Vai cozinar ele, beleza? Bora lá nele, então Olha lá Chegando aqui Ó, já apareceu ali Ele tá aqui na praça O ruim dessa praça aqui, galera É que aqui às vezes tá a disputa de gangue E lembrando também que nessa praça Se você chegar aqui Você vem bem aqui, ó Olha nesse pé da árvore aqui, ó Você vai tá encontrando aqui, ó O peiote, tá? Às vezes ele tá aqui, ó Essa fruta aqui, ó Você comendo essa fruta Você se transforma num bicho, tá? Não vou comer agora Porque senão eu vou me transformar num bicho Eu não quero não Vamos lá Então o traficante tá aqui atrás Ali na frente, né? Então você tem que tomar cuidado Porque às vezes chega aqui Vai ter uma área aqui Que é a disputa de gangue E aí você vai ter que eliminar os caras tudo primeiro Pra depois você vender pra ele Tem uma mulher aqui na frente Não é essa mulher É esse cara que tá aqui atrás, ó Vou até espantar logo essa mulher aqui Fazem isso Vou nem bater nela Só dar um empurrão nela aí Vamos lá Esse aqui é o terceiro traficante Esse aqui já tá pagando melhor na meta, né? Que daria ali, ó Quase 30 mil, mano Mais de 30 mil, mano 17, 17 15, 15, 30 Daria 32 32 e 800, mano E eu vou perder essa venda Porque eu não tenho Todo aquele produto Que ele tá pedindo ali primeiro, certo? Então é preciso você ter aí Os esquemas abastecidos Pra você poder fazer as vendas Mesmo sem os esquemas todos abastecidos Eu ainda consegui ganhar aqui, ó Vender 19 mil Ó lá 19.850 Só da meta desse cara aqui Eu ia ganhar mais 30 Então já ia pra Quase 50 mil, mano Só de venda Desses produtos aí Pra esses caras, né? E agora vamos lá na ganvan Tá? Então compensa você vender Tá? Compensa muito você vender O peiote tá aqui, ó Se você pegar aqui o peiote Ó, já Ah não, tá aqui ainda Eu não lembro se quando eu pegar o peiote Se eu vou ganhar dinheiro Deixa eu pegar aqui pra ver Vamos comer aqui, ó Você come ele E aí você vai estar se transformando aí Num bichinho, cara Olha aí, ó Vamos ver que bicho que vai dar Nossa, deu um pudor, mano Vamos pegar essas moleques Vamos atacar essas pessoas aqui, ó Aí, ó Legal que você ataca Pega o dinheiro delas E você não vira Não fica procurado, entendeu? Deixa eu finalizar aqui Minha alucinação É só você segurar o E Vou apertar o E Ou segurar o E, mano Nunca lembro É segurar o E Você fica segurando o E No seu teclado E aí ele termina a alucinação Pronto, voltei Eu só ganhei RP, mano Tá? Você ganha RP Você não ganha dinheiro Com alucinação, tá? Você vai ganhar RP Bora chamar aqui a minha moto Aqui E sair do meu esquema Deixa eu me registrar aqui Com o chefe do motoclube Pronto, aqui Peguei minha motoca E bora lá Na ganvan agora Já deixa o like Galera Que eu sei que tá chegando Aqui no vídeo agora Você que caiu de paraquedas Aqui no canal Que tá conhecendo o canal agora Recomendo você deixar o like E se você quer Pegar aí todas as localizações Se inscreve aí também, tá? E ativa a notificação Importante ativar a notificação Pra você não perder os vídeos Lembrando que eu falo Esses vídeos pela parte da manhã Já tô chegando ali No local da ganvan Ó Tá aqui, ó Aquela aqui Caso você chegue aqui Nesse local E essa ganvan não esteja aqui É só você chegar aqui Nesse local E trocar de sessão De preferência Muda pra uma sessão Por convite, tá? Fica mais fácil De você localizar Chegou aqui Só você vir aqui E falar com esse carequinha aqui E aqui você vai estar Encontrando as armas Pra essa semana Até quinta-feira Dessa semana Que eu tô gravando esse vídeo As armas estão disponíveis O pé de cabra O lança-pem Ganhão elétrico Se você não tem ele A hora que você tem De comprar agora Ganhão elétrico O pinatronizador Carabina Metralhadora de combate Lança-granada compacto Que é aquele Que é bom Ele é muito bom Pra você fazer A invasão do depósito Clandestino Fuzil de batalha Beleza? Que é a arma nova Que chegou aí No GTA E a localização dele Como eu já tinha mostrado Tá bem aqui O cassínio tá aqui Você sobe por aqui Vem nessa ruazinha Ou nesses Tubos que tem Que vem dali Da parte da rua Você já vê eles aqui Só subsídio direto Pelo YouTube E você vai encontrar A ganvan Bem aqui Beleza? E agora galera Vamos lá Para a localização Do baú do naufrágio Beleza? Agora a gente vai descer Aqui do lado Dessa casa aqui Vendo que essa casa Que é a primeira casa Você desce aqui Do ladinho dela E tá ali Você já tá vendo Aqui o barco Aqui na frente Que é o do baú do naufrágio Você achou esse barco Quebrado Você vai achar o mapa Ou já vai achar o baú Tá? Outra coisa também É que você vai escutar Esse som Deixa eu ver se dá Para você escutar o som Ó Esse barulhinho Tipo É onde vai estar O baú do naufrágio Que é esse aqui Esse baú Você coletando Sete dias Ele Coletando sete baús Você vai estar Desbloqueando O traje da fronteira Beleza? E você Toda vez que você Coletar ele Você ganha Ó lá Desbloqueei 25 mil dólares Tá? Quando você pegar o sétimo Você vai desbloquear O traje da fronteira A localização do baú Tá? Certinho aqui Ó Bem aqui No oceno pacífico Você vem por aqui Ó Achei ele bem aqui Se for o seu sétimo baú Você já pega aqui Seu veículo Ali na parte de cima Já tem uma loja de roupa Você já vai lá E já pega o seu traje Tá? Eu vou lá mostrar o traje Pra vocês Aqui até lá Suburban aqui Pronto Chegou aqui Você vai entrar Vai no seu guarda-roupa Tá? Ou você vem direto Aqui nessa mulher aqui Deixa eu ver se aqui Tem os trajes É traje É... Cadê onde que fica o traje? Mano Eu não lembro Onde que fica o traje aqui Porto inteiro Não Normalmente ele tá no seu guarda-roupa Cara Então ele não vai tá aqui Você vai ter aqui numa loja Que tenha guarda-roupa Acho que não vai ter aqui não Acho que ele vai tá lá no Guarda-roupa Aí eu ganho aqui o traje Da segurança McToy Isso aqui eu ganhei fazendo As missões Eu vou até passar a usar Tem esse traje aqui da fronteira Vou usar o traje da fronteira Da guarda-bosteira Mas aí você vai no seu guarda-roupa É porque essa loja aqui Ela não tem guarda-roupa Tá? Se ela tivesse guarda-roupa Ela fica aqui atrás E aí você ia lá E já vestia o seu traje Beleza? Mas eu vou tá deixando uma foto aí De como que é o traje Fechou? Então é isso galera Esse é o vídeo de hoje Ficou um vídeo bem longo aí Mas se tem a minutagem aí Caso você queira pular Eu disse no começo do vídeo Disse agora novamente Você querendo pular É só você pular aí E ir direto já pras localizações Certinho aí Pra você não ter perigo Beleza? Então é isso Deixa aquele likezão pra fortalecer Tamo junto É nóis Valeu Fui galera